Eu vivo na floresta Eu sou um ser divino, eu venho aqui para te ensinar Eu sou um ser divino, eu venho aqui para te ensinar Quanto mais puxar por mim, mais eu tenho que te dar Quanto mais puxar por mim, mais eu tenho que te dar Quanto eu tenho que te dar e também tenho para te dizer Quanto eu tenho que te dar e também tenho para te dizer Quem tem dois olhos enxerga, mas os cegos também vêm Quem tem dois olhos enxerga, mas os cegos também vêm Os cegos da rainha, pois eles são divinais Eles são das cortinas, lá do alto do astral Eles são das cortinas, lá do alto do astral Eu te entrego estes ensinos como que seja uma flor Eu te entrego estes ensinos como que seja uma flor Já vai bem no teu peito, este tal grande amor Este tal grande amor Este tal grande amor É para todos meus irmãos Este tal grande amor É para todos meus irmãos Os cegos da rainha, o mestre Jura me dão Os cegos da rainha, o mestre Jura me dão Meus amigos e meus irmãos Todos vão gostar de ver Meus amigos e meus irmãos Todos vão gostar de ver Que aqui neste salão Tem muito o que se aprender Que aqui neste salão Tem muito o que se aprender Aquele que não aprender Aquele que não aprender É porque não presta atenção Aquele que não aprender É porque não presta atenção Muito terá que sofrer Aqui na reunião Muito terá que sofrer Aqui na reunião O Mestre e a Rainha, eles têm um grande amor, eles estão fazendo paz como Cristo Redentor. Jesus Cristo veio ao mundo e sofreu até morrer, mas deixou os seus ensinos para quem quiser aprender. Mas deixou os seus ensinos para quem quiser aprender.